Vem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Vai novinha, cê tô na safada, hoje ela que come Oi vai novinha, cê tô na safada É louco que isso aí ganha Meque, 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 trefe, na buceta das piranhas 24 por 48, porra, esgata a bucetinha 24 por 48, porra, esgata a bucetinha Tô birocada na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô birocada na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô birocada na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô birocada na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Bem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Vai novinha, cê tô na safada, hoje ela que come Vai novinha, cê tô na safada, é louco que isso aí ganha Meque, 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 meque traga, na buceta das piranhas Meque, meque, meque traga, na buceta das piranhas 24 por 48, corra, esgata a bucetinha Tô a birocada na tcheca novinha De cima pra baixo, de baixo pra cima Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado